Aos atrasado que gostar de oportunidade, hoje é domingo, não chega no culto tarde. Oito horas não é hora de cultuar, você no mundo batia ponto pra farrear. Tenha compromisso, irmão, na casa de Deus, chega mais cedo pra adorar o nosso Deus. Aos atrasado que gostar de oportunidade, hoje é domingo, não chega no culto tarde. Oito horas não é hora de cultuar, você no mundo batia ponto pra farrear. Tenha compromisso, irmão, na casa de Deus, chega mais cedo pra adorar o nosso Deus. Chega mais cedo pra adorar o nosso Deus. Chega mais cedo pra adorar o nosso Deus.